Hoje nós vamos fazer o primeiro estudo do ano do livro Bom Nosso, Estudando com Emmanuel, que a gente fez o ano passado inteiro, hoje é o primeiro de 2022. Nós vamos estudar o capítulo 179 do livro Bom Nosso, que chama Entendamos Servindo. E aí o Emmanuel pegou essa frase, que está em Paulo Tito 3.3, porque também nós éramos no outro tempo insensatos. E o título Entendamos Servindo. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensável. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos ao trem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época, para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação, a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos, torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem precedermos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos, na passagem pelos círculos mais baixos, estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. E aí eu vou só dar um contexto da carta para quem que o Paulo estava escrevendo e por que que ele estava escrevendo. Então, o Paulo estava instruindo Tito, que estava lá na igreja de Creta, como ele devia conduzir seu comportamento, conduzir as coisas na igreja, e como ele deveria escolher, como deveria ser o comportamento daquelas pessoas escolhidas para conduzir os trabalhos junto com ele. Ele relembra ao Tito que eles precisavam ser tolerantes, ter calma e paciência e comportamento moral impecável, mas acima de tudo, para que o Tito não se esquecesse que ele também, eles também um dia foram insensatos no passado, que eles também foram incompreensivos, violentos, egoístas. Então, para quando o Tito fosse lidar com pessoas difíceis, que ele não se esquecesse que um dia eles também foram daquele jeito. E eu vou ler a passagem que Thaísson, para a gente terminar de entender o contexto. Então, está escrito assim. Estejam prontos para qualquer obra boa, Paulo escrevendo para Tito. Não falem mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda a nocidão para com todos os homens, porque também nós outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. E ele nos salvou. E aí, lá no texto, nas primeiras frases, Emmanuel nos lembra da necessidade de equilíbrio. De ter equilíbrio nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, em todas as coisas, em todas as tarefas do nosso dia a dia, em todo o contexto de nossas vidas. Ele lembra que o excesso ou a falta prejudica, que a gente precisa ter equilíbrio. Por exemplo, se o médico passar um remédio para a gente e a gente tomar menos do que eu recomendar, com certeza o remédio não vai funcionar do jeito que deveria. Se a gente comer em excesso, a gente ficará com problema de saúde, certamente. Se a gente comer pouco, a gente vai passar mal. Se a gente falar o que a gente pensa, sem filtro, sendo grosseiro, com a desculpa de que a gente é sincero, também não é bom. Por outro lado, Emmanuel nos lembra que a tolerância em excesso também não, porque a gente pode deixar de agir justamente, sendo tolerante demais. Por exemplo, se você não impor limite para o seu filho, quando necessário, e deixar ele fazer e falar o que ele quiser, sem ajudá-lo a medir as consequências, que tipo de adulto você acha que ele vai se tornar? Como será que a vida vai dizer não para ele, já que você não disse? Por outro lado, se você repreendê-lo em todos os aspectos e não dá o amor que ele necessita, que tipo de adulto que ele vai se tornar também. Então, Emmanuel nos relembra, sem tolerância excessiva, mas com bastante paciência e entendimento, que a gente não está num mundo de anjos, que a gente está num mundo onde todo mundo tem dívidas, onde todos, sem exceção, temos débitos do passado. E aí, diante disso, como que a gente fala pode ter equilíbrio? Porque não é fácil ter equilíbrio. A gente pode ler sobre isso, pode pensar e achar que vai ficar tudo bem e, de repente, a gente perde a paciência. Porque não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente tem paciência, não é todo dia que a gente consegue parar pra pensar diante de uma situação difícil. E aí, pra esses dias, a gente pode fazer uso da oração. A gente pode parar pra rezar, parar pra acalmar o coração, pra pensar. A gente pode abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ou abrir um livro de orações e alguma página alheia, porque certamente a resposta estará lá. Deus está sempre ouvindo a gente. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, eu não me recordo qual é o número da pergunta, mas depois eu posso ver e passar, ele pergunta se a prece torna melhor o homem. E a resposta que ele recebe é que sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança, ser mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, não nos esqueçamos da prece, com confiança e com coração puro. Lembrando que Deus está sempre dentro de nós, que nós carregamos a centelha divina e que é só olhar pra dentro, meditar ou olhar a natureza, que Deus está presente em tudo que a gente faz. E aí, falando sobre Paulo, né? Falando sobre compreensão e o serviço do Cristo. O Paulo conhecia muito bem essa realidade de falta de equilíbrio, de insensatez. Quando ele escreveu a Tito pedindo que ele se lembrasse, que eles também foram insensatos um dia, ele sabia o que ele estava falando. Então, Paulo conhecia bem a dificuldade da busca por equilíbrio. Ele sabia perfeitamente que isso não era fácil de alcançar, mas que era necessário. Por exemplo, quando o Paulo voltou do deserto ainda, Saulo, né? Mesmo tendo passado três longos anos lá, mesmo tendo ficado no deserto, se preparando, meditando, se confessando pro Águila e pra Prisca. E mesmo assim, quando ele chegou em Jerusalém, ele, a primeira coisa que ele queria fazer é ir pro Sinédrio, gritar a verdade dele, né? Falar tudo que tinha acontecido e falar todas as verdades. E foi o Simão Pedro que o alertou, que o relembrou sobre a história de Judas e que, de uma maneira indireta, disse que ele deveria esperar, que ele ainda não estava pronto. Então, por um momento, ele quase deixou o homem velho falar de novo. Ele quase perdeu o equilíbrio. Emmanuel também nos recorda que a gente não consegue nada positivo julgando apressadamente, julgando nossas verdades na cara das outras pessoas, acusando, fazendo apontamentos, querendo que as pessoas entendam o que elas ainda não podem alcançar ou querendo que elas pensem exatamente como a gente pensa. Então, um bom exercício pra gente fazer antes de julgar alguém é parar pra pensar, é tomar água da paz, como dizia o Chico, é se colocar no lugar da pessoa, é talvez entender que aquela pessoa ainda não tá pronta, é calar antes de agir, pensar, preponderar, compreender. E eu acho que pra gente poder falar de equilíbrio e de compreensão e respeito, a gente precisa falar de amor, porque a gente não consegue ter compreensão e respeito sem a gente ter amor. Por exemplo, a gente não tem o mesmo peso no julgamento, dificilmente a gente tem o mesmo peso no julgamento de nossos filhos em relação aos filhos dos outros. Nós conseguimos, por amor, ser muito mais compreensíveis com os nossos filhos, ser mais compreensíveis com as pessoas que a gente ama e até com nós mesmos. Então, diante disso, a gente, eu posso resumir o amor assim em dois tipos. O amor verdadeiro, que é aquele que realmente ama, que aceita, que compreende, que ampara, e o amor egoísta, que é aquele amor narcisista, que a gente acha que o outro tem que ser igual a gente, que tem que pensar como nós, que tem que ter as mesmas ideias, os mesmos ideais, que tem que ter o mesmo ponto de vista. E aí a minha pergunta é que tipo de amor a gente tem exercido dentro de casa? Por exemplo, dentro da sua família. Se é o nosso amor, é o amor real, que compreende, que ampara, que aceita as diferenças, ou se é o amor egoísta, que fere, que impõe e que machuca. Compreensão está intimamente ligada ao amor verdadeiro, ao amor puro, sem aquela busca de vantagens. Então, que tipo de amor a gente tem exercido ultimamente? E aí a gente entra no último comentário do Emmanuel, quando ele fala do serviço do Cristo, que eu acho que é o mais importante, assim, do texto. Tem um aspecto aí que é muito importante, porque toda vez que a gente pensa no serviço do Cristo, a gente pensa no centro, a gente pensa na igreja, a gente pensa em ajudar as pessoas pobres, ou crianças carentes, ou as pessoas que passam fome, enfim. Mas é muito importante lembrar que o serviço do Cristo, na nossa vida, começa dentro da nossa casa. Que ele não é só lá fora. O serviço mais importante, o serviço do Cristo mais importante das nossas vidas, está dentro de casa. Com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos pais, com os nossos parentes. Com aquela pessoa de difícil relacionamento, com aquela pessoa que é muito diferente de você. Então, esse é o principal serviço no Cristo. Porque se a gente aprender a ser paciente, compreensível e justo dentro de casa, a gente, com certeza, vai conseguir fazer isso também fora de casa. O serviço do Cristo, ele está nos nossos relacionamentos mais difíceis. Naquele parente que tem um vício, no parente que te fere com palavras, no filho que te enfrenta. É aí que a gente deve começar a usar a compreensão, o respeito, o amor verdadeiro, sem egoísmo. É dentro de casa que a gente deve buscar o equilíbrio nas nossas ações e nas nossas palavras. Lembrando sempre da oração com fé. E para finalizar, antes do nosso passe, eu vou ler uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Espera Servindo. Ele diz assim, Se sofres, mostra em preces a tua história a Deus. Não reclames, restaura, nem grites, auxilia. A impaciência agita, a aflição desconforta, acerena-te e serve. Crê, trabalhe e confia. Não acuses ninguém, a justiça vê tudo. Barulho em ti complica o socorro de Deus. Então, para a gente lembrar sempre de orar e vigiar as nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso comportamento. E para a gente refletir, eu deixo duas perguntas. Para a gente pensar sobre isso que a gente leu e que a gente estudou com Emmanuel hoje. Que é, que tipo de amor que a gente tem exercido com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos? E com que frequência a gente perde o equilíbrio? E o que a gente faz, o que a gente tem feito quando isso acontece? Eu acho que são duas boas reflexões para a gente fazer durante a semana. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, agora eu vou começar o passe. Quem tiver água e quiser deixar aí do lado, para a fluidificação, já pode separar, tá bom? Então, eu vou pedir para todo mundo sentar confortavelmente nas cadeiras ou deitar. Ficar na posição que for mais confortável. Descruzar os braços e as pernas. Começando respirando bem fundo. Fechando os olhos. Respirando pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Pedindo aos nossos amigos espirituais que cheguem mais perto da gente. Ainda mais perto de nós. Impondo suas mãos sobre as nossas cabeças e os nossos corações. Limpando os nossos corpos. Espiritualmente e fisicamente. Livrando a gente de toda a negatividade. Que os nossos amigos espirituais continuem presentes durante toda a semana com a gente. Que as nossas águas sejam fluidificadas. Que Jesus possa enviar, através dos nossos amigos, ondas de amor, de paz, de luz. Para que essa paz, essa pureza, essa alegria que a gente sente agora. Possa seguir conosco durante a semana. Nas nossas águas possam conter todos os remedinhos que a gente precisa. Que a gente consiga se lembrar das palavras que a gente ouviu hoje. E ter equilíbrio nas nossas ações, nas nossas atitudes. E principalmente nas nossas palavras. Que a gente carregue durante a semana o amor de Jesus por nós. Que a gente possa amar as outras pessoas. Assim como Jesus nos ama. Que a gente consiga alcançar o amor verdadeiro. A paz e a serenidade. Que tenhamos forças para superar os obstáculos que necessitamos nessa vida. Aqueles obstáculos que a gente... Aquelas lições que a gente precisa aprender. Que Jesus esteja do nosso lado. Nos amparando, nos guiando. Nos dando força. Para aprendermos as lições que a gente tanto necessita. Que assim seja. Amém. Muito bem. Obrigado, Aline. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Obrigada, Dona. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Deus. Fica com vocês também aí. Tchau.